O conhecimento especial ao nosso produtor, mais um novo produtor, Jorge. Sexo verbal não faz meu estilo, palavras são erros e os erros são seus. Não quero lembrar que eu lembro também, um dia prevendo tentar descobrir o que é mais forte, quem sabe mentir? Não quero lembrar que eu lembro também, eu sei, eu sei. Fecha a porta do seu quarto, porque só do telefone pode ser alguém com quem você quer falar por horas e horas e horas. Fala Tadeu! A noite acabou, talvez tenhamos que fugir sem você. Mas não, não vá agora, tenho honras e promessas, lembranças e histórias. Somos pássaro novo, hoje domingo. Tadeu! 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau.